Qual é o recado que o Exército nos passa com essa decisão de não punir Pazuello? Eu diria que eles preferiram o risco da insubordinação a uma crise sem precedentes. Porque tudo aquilo que o Josias colocou, concordo, eu só acrescentaria alguns pontos. Acho que o primeiro deles é que já está muito claro as intenções do presidente Bolsonaro, que é de enfraquecer as instituições brasileiras, dentre elas as próprias Forças Armadas. E o mais claro nesse sentido é sempre aquela expressão que ele usa com duplo sentido, o meu exército. Ele pode dizer que é meu exército que ele foi um oficial, ou o meu exército em que sentido? E do exército próprio dele, não do Estado brasileiro? Então, ao que tudo indica, ele já havia dado claros sinais de que se o general Pazuello fosse punido, todo o alto comando cairia e ele com certeza faria a substituição por oficiais mais próximos a ele. E aí, definitivamente, teríamos uma crise institucional, porque dificilmente acredito que a maior parte do alto comando do exército e também das outras duas forças, porque isso não é uma crise somente com o exército. Marinha e aeronáutica também estão envolvidos nisso. E que, portanto, levaria a uma crise bem, bem séria. Então, eu acredito que houve a preferência de tentar conter possíveis insubordinações à frente do que uma crise agora que ninguém sabe direito onde a gente chegaria. Professor, o senhor tem razão, o risco de crise seria muito grande. O que eu me pergunto é se esta atitude do exército não significa também uma crise importante, porque o presidente Bolsonaro, uma das características dele é de fazer ameaças vans, ameaças que depois não se confirmam. Ele vem dizendo aí há meses que vai editar um decreto reabrindo todas as atividades nos estados e nunca faz isso. O próprio vice-presidente Hamilton Morão disse para nós aqui que esse decreto não existe. Então, ele ameaça muito. A minha dúvida é, ao ceder a ameaça, essa ameaça de crise institucional, de que substituiria... Ele já substituiu o ministro e os três comandantes, e ainda assim o exército se manteve firme. Se, ao ceder a chantagem do presidente, se posso dizer assim, se o exército não cometer um erro maior do que se portar ali com firmeza e tal, o próprio vice-presidente tinha dito que a punição era inevitável para preservar a disciplina no quartel. Não é um erro maior ceder a chantagem? Difícil saber, Josuís. Difícil saber. Tem uma expressão entre os militares que não dá para falar aqui. Pode falar. Aqui a gente é liberado para falar, professor. Pode falar. A bunda ficou na janela. É uma expressão bem típica entre os militares de que ficou exposto o rebaixamento que aconteceu. Então, realmente, essa pressão é muito grande. Concordo com você, Josuís, que ele tem blefado bastante, mas é o famoso quem quer pagar para ver. E, principalmente, quem está nessa posição que teria carcar com uma situação grave. Porque, no limite, o que seria? Uma intervenção das forças armadas. É isso que a gente está falando. Tem um outro aspecto, professor. Desculpa. É complicado para quem está lá. O senhor mencionou aí essa expressão. De fato, os militares estavam ali com os glúteos na janela. Obrigado. Eu deveria ter dito assim. Não podendo elevar a própria estatura, eles acabaram rebaixando o pé direito dos quartéis. O que eu me pergunto, e aí passo a pergunta para o senhor, a gente tem um exemplo aqui na vizinhança, que é a Venezuela. Na Venezuela, o Estado autocrata cooptou as forças armadas, pagando ali. Ali, no caso da Venezuela, tem, inclusive, um ingrediente de corrupção que ainda não chegou no Brasil. Mas o ingrediente da premiação já chegou. Os militares têm sido premiados constantemente pelo presidente. Tiveram prêmio na reforma da Previdência. Tiveram prêmio com repasses importantes de recursos orçamentários. E, recentemente, tiveram outro prêmio, que foi uma portaria baixada pelo Ministério da Economia, permitindo aos militares acumular, não só os militares, também outros funcionários, mas os militares foram especialmente mencionados. Eles tiveram prêmio de poder acumular vencimentos que não podiam antes. Tinha um teto que tinha que limitar, agora eles não precisam mais respeitar o teto. Então, teve gente que teve aumento de mais de 20 mil reais. Nós não corremos o risco de venezuelizar nossas forças armadas? Acho que esse exemplo está presente no alto comando das três forças. E, com certeza, é algo bastante forte. Tenho certeza que os generais das três forças já leram, no mínimo, dois livros, como as democracias morrem ou como a democracia chega ao fim. E que, até por esse exemplo, e ser um exemplo tão oposto ao que pensam e defendem as nossas forças armadas, não vejam esse caminho. É um risco, sem dúvida alguma. Já que estamos conversando aqui, algo inimaginável há três anos atrás, mostra que esse risco existe. Só que eu acho que, realmente, o grande medo de um esfacelamento da hierarquia é muito maior. E, principalmente, a insatisfação nas camadas mais baixas da oficialidade está muito grande contra o presidente. Porque a reforma da Previdência, dos militares, deu um ganho muito grande aos oficiais superiores. Aos oficiais inferiores, não. Não é à toa que, dia 14 de março, já tivemos, numa live, de um deputado, um sargento da Ativa, reclamando da situação financeira que eles estão vivendo. A reforma da Previdência Militar prejudicou, e muito, a baixa oficialidade. Portanto, é uma situação que eu acho que lembra, nos preocupa ter a Venezuela como um exemplo, mas também não tem todos os ingredientes para sermos iguais, não. Professor, a gente tem muita dificuldade de ter mais informações a respeito dos bastidores das Forças Armadas. É um grupo muito fechado. E o que causa esse medo? O senhor, inclusive, aqui falou sobre a intervenção militar e agora está falando sobre a insatisfação de boa parte. Aí vem essa decisão de não punir Pazuello. Aí fala, ah, não, eles estão fechados com o presidente. Ah, não, mas não estão. O que o senhor tem de informações de bastidores sobre a relação real hoje e a influência de Bolsonaro nas Forças Armadas? Está um casamento, assim, ou não? Não, casamento de jeito nenhum. Mesmo que os casamentos tenham suas crises, não, não vejo como um casamento, porque há diferentes camadas e diferentes indivíduos dentro das Forças Armadas. Por mais que eles tenham essa formação igual, como um amigo defendeu um doutorado há muito tempo atrás, ele cunhou a expressão, né, a máscara de ferro. Afinal de contas, para você conseguir fazer com que uma pessoa esteja disposta a morrer pela pátria, você tem que moldar, moldar o pensamento. Então, apesar de ter esse fundo, esse espírito de corpo, há indivíduos e indivíduos ali dentro. Portanto, mesmo entre o alto comando há algumas diferenças e entre a oficialidade há grandes diferenças que eu acho que, com essa situação do general Pazuello, e já, por exemplo, nesse caso da fala do terceiro sargento, vai acentuar cada vez mais essas diferenças. Então, não dá para dizer que há um pensamento único. Até mesmo na reserva. Temos que lembrar que o brigadeiro Ferola já deu entrevista defendendo a punição forte do general Pazuello. E não podemos achar que o brigadeiro Ferola seja um bolsonarista, né, o que eu quero dizer com isso. Há muitos que dizem, não, quem está na reserva fundamentalmente é bolsonarista. Não, não é assim. Então, há diferenças entre esses grupos e que não vão agir unisonamente.